Música Dois endereços famosos de São Paulo ganharam roupa nova esta semana. Quem explica é a repórter Neide Duarte. Uma arte passageira atravessa a rua Augusta no centro de São Paulo. É uma arte das noites e das madrugadas e dura menos que um sinal de trânsito. Essas projeções de imagens são o trabalho de mais de 100 artistas brasileiros e estrangeiros. Uma espécie de grafite virtual por cima dos muros e das pichações. Pois os prédios da cidade recebem um brilho de cor e fantasia como um grafite tecnovisual. É a rua Augusta transformada em galeria de arte aberta ao público, ao ar livre. Música Uma intervenção de arte urbana agora à noite transformou a rua Augusta em São Paulo numa galeria ao ar livre. O abstrato, fotos e personagens misteriosas. Como é que as pessoas estão reagindo a essa intervenção aí, Adriana? Oi, Cadão. Olha, é gente tirando foto, pessoas passando, curiosas. É claro, são mega projeções em vários pontos da Augusta. São 10 mega projeções. O seu roteiro é o seguinte, se você quiser passear por aqui. Começa lá na Fernando de Albuquerque e vai até Marquês de Paranaguá. E aí você vai encontrar projeções diferentes, com técnicas diferentes, com artistas diferentes. Peraí, quer ver? Vou perguntar. O que você achou aqui da projeção no Casarão? Você é morador aqui da região? Vira aqui pra gente. Ok. Moro sim, moro aqui na Bela Sintra. E eu acho essa intervenção urbana bem importante. Eu acho muito legal. Eu acho que mescla essa questão de urbano com arte. A Rua Augusta, uma das ruas mais famosas de São Paulo, virou uma galeria a céu aberto. Você gosta disso? Eu gosto. É incrível. Quem sabe a gente possa ter daqui 20, 30 anos em São Paulo, uma cidade coberta com imagens permanentemente, com instalações permanentes. Acho que a cidade tem muito a ganhar com isso. Olha, eu achei a cara da Rua Augusta e digo mais, por mim, isso aí ficava eternamente ali. Muito legal.